Salve minha rapaziada do canal, bem-vindos a mais um vídeo nesse vídeo de canal. Hoje vídeo diferenciado, deu pra ver aí né? Gente, descobri um site de renda extra e detalhe, eu já saquei mais de 300 contos nesse site. Gente, é vida, pra você que tá em casa e tem um celular, é fácil de ganhar grana. Inclusive, pra você que tá assistindo esse vídeo aqui, já é garantido que você vai ganhar no final desse vídeo aqui 2 reais. Eu vou falar como você já vai ganhar 2 reais, basta assistir o vídeo. Não tem erro, mas você quer saber do que eu vou falar né? Primeiro se inscreve no canal e ative todas as notificações, fica por dentro de tudo que eu vou falar agora. Sem mais delongas, eu estou falando da Corneries. Gente, essa plataforma, esse site que vai te dar grana assim, fácil. Basta você ter o celular, internet, tá em casa, tranquilo, no sofá, só aquelas coisas, só aqui no joguinho ó. E faturando. Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se cadastrar na plataforma, se cadastrar no site. Então eu gravei a tela do meu celular, que tá aparecendo aqui agora. Coloca os seus dados, faça o seu cadastro e segue comigo aqui que eu vou te explicar agora qual o próximo passo. Aí tem um detalhe, pra você se cadastrar, já tem um presente aqui pra você ó. Você vai usar esse código que tá aparecendo aqui embaixo pra você se cadastrar. É um código promocional, vai usar o meu código. Então tem um campo aí onde você vai colocar lá código promocional, você já coloca esse código aqui e segue. Feito isso rapaziadinha, é hora de quê? É hora de você fazer a sua primeira recarga pra você ter fundos lá, pra você ter sua banca, pra você poder fazer suas apostas. Eu comecei com 50 reais, né? Você decide aí o valor que você quer começar. Por que 50 reais? É uma base legal pra você poder fazer apostas nem tão altas, mas também nem tão baixas, né? Pra não ficar naquela esteira e já poder faturar bastante. Então o que é que você vai fazer? Vai escolher, tá vendo aqui as opções, ó. O que é que você vai fazer? Escolha aí o valor primeiro e na sequência você coloca como que você quer depositar isso na sua banca. Via Pix, que é pra cair rapidinho já e você já poder começar a fazer suas apostas, beleza? Eu quero mostrar pra vocês agora como é que você vai jogar. Qual o jogo que você vai jogar primeiro, vamos lá? Primeiro jogo que nós vamos jogar vai ser o Green, jogo das cores. Se eu estiver pronunciando errado, desculpa. Vou colocar aqui pra vocês verem as apostas que eu fiz. Eu fiz três apostas e deram super certo. Até porque a Colon Reef tem um grupo onde eles mandam sinais. Gente, aposta no verde, gente, aposta no vermelho. Então dificilmente você vai errar. É muito fácil. Então na primeira eu apostei 10 reais, como vocês viram aí, deu super certo. Existe uma contagem regressiva logo após a sua aposta, fica uma contagem regressiva ali de dois minutos. E pra poder dar o resultado, né? Que é o tempo pra galera toda apostar. E aí, dois minutinhos, contagem regressiva, dinheiro tá lá pra você poder faturar. Gente, é muito fácil. Tô mostrando pra vocês que realmente é certeiro que dá certo ser certeira que dá certo. Duas apostas assim, bem sucedidas e eu quero que você fature também. Então não dá mole. Vão comigo. Vão pra outro jogo agora que eu quero mostrar. Uma outra coisa que eu não posso deixar de falar pra vocês é o seguinte. Nós temos aqui, ó. Tem até anotado, ó. Nesse grupo do Call Risk, onde você vai receber os sinais, tem sinais lá. 2 horas da tarde, 18 horas, 8 horas da noite e 10 horas da noite. Ou seja, você tem o dia todo ali pra poder faturar. Esses horários é certeiro. Chegou o sinal, corre, pede o celular, aposta e vá, pu, faturou. No Aviator também tem sinal. Todos os dias, 4 horas da tarde, você recebe o sinal pra você fazer aquela apostinha marota no Aviator. Então 4 horas já bota pra despertar. 4 horas da tarde tem sinal pra você faturar no Aviator. Gente, vamos lá. No Aviator, então, eu fiz uma apostinha de 2 reais, como vocês podem ver aqui. Gente, é muito fácil. 4 horas da tarde chega o sinal, aquele sinalzinho maroto. Você corre lá, pega o seu celular, aposta e fatura. Gente, assista esse vídeo com muita atenção. Expliquei tudo direitinho pra você. Dá uma olhada como foi a minha aposta aí no Aviator. Parou o foguetinho, faturou e já era. Muito fácil, beleza? Agora eu quero mostrar pra vocês como que você vai fazer pra sacar todos esses ganhos. Que é a parte que te interessa, né? Vamos lá? E aí, agora mostrando pra vocês como sacar. Olha só, coloquei tudo aqui. Fácil. Você clica em carteira. Clicou aqui em carteira. Você já escolhe o valor que você quer sacar. Coloca aquela senha que você criou no início lá do seu cadastro. E aí, escolhe a opção Pix e, na sequência, vai chegar na sua conta. Inclusive, eu tô deixando aqui do lado o valor que eu saquei, que eu recebi. De fato, um dos saques que eu fiz, né? E mostrando pra você que realmente funciona. Tá tudo na descrição. O link pra você se cadastrar. O link pra você entrar, participar do grupo. E agora é só você faturar e ser feliz. Vem com a Coloriz. Corre pra Coloriz. Começa a faturar. Indique pros seus amigos. Não esquece de, na hora de cadastrar, usar o meu código promocional. Pra você já começar bem na fita. Valeu? Obrigado pelo carinho. Esse foi mais um vídeo.